Música Na casa de Manetetro foi numa festa de sangue Cantei moda, bebiola, cateiretela do meu sertão Toada paraguaiana, emergentei no coração Eu fiz a meia chorar e a nossa senti paixão Música No terminar essa festa, eu visse embora e deixei arder Saí tocando viola pra estrada fora do mal de Deus Quando cheguei na estação, eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando e queria vir também Música Menina tenha paciência, volte pra casa e vai com seu pai Música Eu fico pra muito noite, eu pego o trem e vou pro Paraguai Música Não levo você comigo, porque isso não se faz Música Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Música Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Música